É. Não vai dar uma comandante Agora não vai vir Pra dançar Com a minha conta, todo mundo vai subir Um, dois, três, vá Mãozinha, mãozinha 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 Que dança é essa? Que deixa eu ir tão furo Vai na nossa, vai Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãozinha, mãozinha. Mãozinha, mãozinha. Manda-se em mim. Mãozinha, mãozinha. Mãozinha, mãozinha. Manda-se em mim. E é de gente. Mãozinha, mãozinha. Obrigado, galera! Obrigado, galera! Obrigado, gente!